Olá, tô aqui na sapataria do Didi Desde quando, Marcão? 83 Marcão, dá um oi pra turma aí Opa! Olá, pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui Ô, seu Didi! Fala, mister! Esse homem é gente fina, gente nossa Clientão aí da Lesto aí Né, né, Marcão? Altas pedaladas aí Tamos juntos, quantas pedaladas juntas, né, Leste? Show de bola Quantas caixas de zofor e cheio de serviço Já levou pra nós, né? Vou atender os clientes aí, já tem um sabor do aí, ó Não, beleza Cara, hoje valeu o dia Fazia tempo que não via seu Didi aqui E esse aqui, deixa eu ter pra fazer de novo a fachada aqui Cara, é um dos, rapaziada, é um dos sapateiros mais antigos da cidade Propagandinha da Lesto, né Cara, é sensacional Seu Didi é muita história Não vou nem virar pra mim aqui pra não estragar o vídeo Tô aqui na Eduardo Esprada E do lado ali o pessoal da Borracharia Trevo Também o pessoal ponta firme Precisou de remenda de câmera de bicicleta E é com essa turma aí O pessoal é gente finíssima E... Vim aqui buscar um calçado Vou lá pro portão agora Então, seu Didi é muita história Baito num sapateiro Cara, valeu o dia Beleza, rapaziada? Xim pra frente